Resolvi aqui antes de começar o vídeo, caso você tenha, né? Igual eu tenho, galera. Se você tem problema de que a tela fica preto-branca ou a tela fica muito clara, é bem fácil, cara. Na hora de selecionar o idioma aqui no FIFA, você segura, aperta X pra selecionar, né? E ao mesmo tempo você aperta triângulo. Aí vem as opções em TSC 60 e PAU 50HZ. Esse PAU 50HZ é o que já está na verdade, né? Então você só vem em 60HZ, beleza? Então, ok. Pronto. Está resolvido, mano. Muito bem fácil, né? Muito obrigada ao Fabiano, gameplay que me indicou esse bagulho, beleza? É isso aí, galera. Partiu com o vídeo, mano. Fala, galera. Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. Isso aí, gente, galera. Estamos de volta aqui no FIFA 14, modo carreira de PS2, beleza? Então vamos lá fazer mais um jogo contra o Náutico. Só que agora é pela Liga do Brasil, no caso, do Brasileirão, beleza? Então vamos lá, então. Esse timezinho chato, mano, Náutico. Vou tentar me vingar deles é agora, filho. Beleza? Então vamos lá. Abreu está cansado? Só que eu boto algum... Hum... Estou sem atacante, cara. Não vai adiantar. Mano, eu vou fazer uma coisa antes. Estou esquecendo que tenho como enviar olheiro. E também tem... Academia de jovens, né? Aí, Academia de jovens. Os caras são muito bem fracos, né, cara? Olha o overhaul deles. 52... 51... Nem dá, velho. Nem dá. Não dá, não. Então... Eu queria enviar o olheiro já pra... Pegar algum jogador bom, né, cara? Na Inglaterra tem muito jogador bom, velho. Atacante novo, barato. E bom, velho. Vamos enviar o olheiro pra lá, então. Na Inglaterra está ali já. O posto vai ser... Atacante. Qualquer. Esquisa rápida. Boa pesquisa. Esquisa fundo. É. Vamos pesquisar fundo. Como que o... Quando o olheiro quiser me dar informação aí. A gente já vai, beleza? Vamos lá, então, velho. Partiu aí. Geo contra o Náutico. E os atacantes já estão acabando já, fi. Só o Paulinho no banco? Não dá, não. Marcelo Moreno, no caso, no banco. Então vamos lá. Pra quem não tá ligado aí, né, galera? No vídeo anterior. O Náutico eliminou a gente na Copa do Brasil. Por 3x2. Grande jogo. Só umas finalzinhas que eu não gostei. Aquela rolaçãozinha lá, não é mais? Tá de boa, velho. O que eu lhe é passado? Não tá remoendo o passado, não, velho. Partiu, então. Olha só. Marcelo Moreno. Na trave. Que isso, velho. Tem uma canetinha no cara. Você tá doido, hein? Gabriel. Hum, cheio de excesso do gol. Por fora. O jogador tinha espalmado pra dentro do gol e a bola foi rolando, tá ligado? Muito bom. Diego Barcelos. Onde aconteceu, velho? Ah, mano. Como assim, velho? Isso já saiu do gol. Só que pela reação dele, né, eu já sabia que não é. Olha o telefone tocando, velho. Toma lá. Ah, mano. Atravessou o gol, velho. Como assim? Ah, fala sério, Gabriel. Olha lá, mano. Poxa, não dá, cara. Não dá. Ah, mano. Esse náutico é muito chato, cara. Tanto na defesa como no ataque, velho. Cansei já, velho. Cansei já, mano. Esse jogo. Pô. Olha só, mano. O geral cansado, velho. Literalmente. Poxa, não sei o que fazer nada, cara. Desde o início do jogo, não estou conseguindo driblar, nem correr, nem fazer nada, cara. Os caras estão cansados desde o início do jogo. Não tem reserva. Agora me arrependo de ser revendido dos caras. Pô, nem no banco tem nego, velho. Esquece. Meu Deus do céu, velho. Timezinho chato, sinal. Tô cansado ainda. Você quer o quê? Aí o salário de jogadores foram pago, né? 215 mil. Curitiba ganho de 4 para 1 no Internacional. Vitória 2-3 a 0 do Grêmio. Ah, resultados aí foram tudo magrinho também. Vamos lá jogar contra o Atlético Mineiro agora. Aí, olha nas coisas ali, os gols dos últimos 5 jogos, cara. Empate, vitória. Empate, vitória, empate. Nossa. Tá feio isso aí, hein? Vamos matar essa vitória, galera. Pô. Dia 11 de setembro. Vamos lá, então, cara. Quero que ele não é mais descansado, porque, pô, dá não, cara. Mentira, ele desvou. Ah, mano, não deu descansar nada. Puts, grilo, hein? Ah, velho, vai jogar assim mesmo, dane. Dá esse dane, vai jogar assim mesmo. Vai, Gabriel. Ah, mano. Esse goleiro aí, velho. Nossa. Que bom pra cima do goleiro, eu só vou me virar a câmera pra lá, velho. Eu não entendo isso. Vai, Gabriel. Ah, mano. Como é que não foi? Postando muito errado, cara. Pô. Mas sim, gente. Ah, velho, olha isso, mano. Pô. Eu tiro a bola do cara dentro da área e sobra certinho pro outro, certinho. Pô. Cara, alguém me confirma aí, por favor, nos comentários, se no segundo turno o jogo vai ficar mais difícil mesmo, ou é impressão minha, cara. Pô. Eu tô tentando fazer uns dribles aqui, que eu não tô conseguindo fazer mais, cara. Antes, no primeiro turno dá pra fazer, eu não tô conseguindo fazer mais, velho. Só me confirma aí. Joga FIFA, por favor. Pô, tá muito chato isso aqui, cara. Eu não consegui fazer nada. Pô, no primeiro turno eu tô fazendo gol pra caramba, agora eu não tô conseguindo mais nada, cara. Só pode ser que esse negócio fica mais difícil que no segundo turno, porque... Meu Deus, hein. Esse jogo tá chato, cara. Não é questão de que tá difícil, tá chato mesmo, tá ligado? Não tô conseguindo fazer nada. Pô, sempre joguei assim em FIFA, cara. Pô. Mesmo jeito que eu já eu tô jogando agora. Só que a máquina tá jogando de jeitos diferentes, tá ligado? Pô. Ué. Eu tava jogando do mesmo jeito, cara. Mesmo nível, no primeiro turno, porque agora eu não tô conseguindo jogar desse jeito. Tô falando, velho. Ó. Os passos nunca são efetivos aqui no ataque. Não consigo passar de blanco porque a máquina não vem pra cima marcar, eles ficam olhando. Tá difícil, cara. Tá difícil. Só me confirma aí, por favor, então, nos comentários, velho. Meu Deus, tá chato isso aqui, cara. Tá chato. Falta. Boa. Vamos lá, velho. Ah, não, cara. Fica a substituição, cara. Na hora que eu bati a falta. Pô, amor de Deus, isso é da hora. Vamos lá. Ah, enchi muito. Ainda foi erradão ainda. Nem foi pro canto. Ah, eles querem fazer gol, cara. Certeza disso. Dois faltas seguidas. Ó. Golaço do Ronaldinho. Ó. Pô. Mãe de Deus, né, cara. E não consegue fazer no primeiro, aí no segundo. Fagou o peste. O cara faz... Fagou o golaço, hein. Nossa, bateu esse golozinho, de verdade. Ah lá. 2x0 o gol deles. Essa parte aqui, ó. Ninguém ganhava do Rafinha na velocidade, tá ligado? O Antenigo ganhou. Ah lá. Ninguém nunca pegava o Rafinha aqui. E sempre vi aqui no lendário, cara. Ah lá. Eu não sei o que tá acontecendo. Na moral, eu não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo, velho. Vai, vai, vai. Vai, Gabriel. Boa, empate. Pelo menos, pô. Pô, cagado. Nossa. Ah, velho. Mano, eu não tô conseguindo driblar, velho. O que tá acontecendo, mano? Ah, velho. Tô com raiva disso, velho. Na moral. Os caras não tão mais... Eu não tava indo mais pra cima pra marcar, velho. Tá mó estranho. Ah, eu não conheço mais esse jogo, velho. Tá estranho, tá estranho, tá estranho, velho. Eu não vou marcar se tu virar o corpo, ó. Pra cima. Aí eu ia marcar. Mas se tu vier, ele for de frente reta, assim, e não marcar, tá ligado? Antigamente. Aí eu ia te dava pra... Dá pra tu fazer aquela fita, assim, né? Na lógica. Dando dois toques pra cima. E ele fazia aquela fita. Agora agora não dá pra fazer mais isso, cara. Não sei por quê. Beleza. Aí os resultados. Acho que eu acho que é de 4x0 do Santos. E Fluminense ganha de 3x1 na Portuguesa. Regresso... De regresso aos clubes. Resultado final Suíça. Brasil 1x1. Vamos lá então, João, que eu toco Portuguesa. A gente tá encerrando esse vídeo. Vamos lá então, velho. A gente não é tão cansado ainda, Rafinha e Gabriel. É o que eles correm mais, né? Por isso que... A gente tá mais cansado. Vamos lá, cara. Portuguesa tem o último lugar. A gente tem que ter, no mínimo, 3x0 nesse time aí, cara. Na moral. É o mínimo, velho. Vai, Diego. Boa! Grande gol, mano. Valeu o esforço, Rafinha, velho. Descarreguei a estamina dele, mas... Grande gol, hein. Tem que tirar essa camiseta 2D, velho. Esqueci disso. Em cima do goleiro. Tá lá. Isso sim que essa presença tá na área, pô. 1x0. Vai! Ah, achei que o Gabriel ia pegar, mano. Nossa, que jogada. Ah, cadê o replay, mano. Foi meio que chute, cruzamento. Vai, maçã no moreno. Passou... Ah, velho. Vai. Abrião. Hum, tem que pegar do lado de fora, hein. Tá bom, vamos lá, vamos lá, nego. Marcelo Moreno. Hum! Muito alto. Nossa. Ah, mano. Pô, na hora que eu vi o Rafinha passando. Vai. Ah, mano. Poxa. Ah, na hora que o Rafinha tava passando ali, o cara veio me marcar. Pô, filho da mãe, cara. Ó. Que voa do cara já. Vai, Elis. Boa, mano. Foi o Diego. Foi o Diego Marcelo de novo. Isso aí, mano. Pô. Nem esse cara fica roubando, não. De novo, Rafinha e Diego. Tá lá. 2x0 em cima do português aí. Chicão. Hum. Ah, tá bom, tá bom. Nós estamos voltando aos poucos. Vitor Kassi. Nossa, tem isolando. Por quê, cara? Vocês estão isolando de cabeça, velho. Terceira vez, já. 15 chutes pro gol. Só um deles, velho. Boa. Pô, isso aí tem que fazer sempre, velho. Agora é gol, hein? Ah, velho. Vai, Elis. Toma. Não. Não assim, cara. Minha bola de futura com o gol. Subiu do nada. Ah, velho. É, velho. Essa física do FIFA também. Tudo errado. Toma. Ah, velho. Tá de brinques, não. O tanto de gol perdido, cara. Boa. Agora vai, mano. Não, Gabriel. Pô, mano. Ah, velho. Chega. Chega também. Acaba a partida logo, juiz. Não prenderam mais nada, velho. E falta. Ficou mesmo. A volta nem foi aí, né? Mas tudo bem. Olaço. Roubaram pra nós ali, velho. A falta foi lá atrás. E... Nossa. Nada a ver. Olha lá, golaço. Chicão. 3x0. Mas mesmo se não foi esse gol de falta aí. Deu pra ver que o time não tá voltando aos poucos, né, velho. E a máquina tá parando de roubar também. Mas tá lá. Quero ver quanto time grande, filho. Acabou. Na realidade foi um desafio. Uh. Tá lá, galera. 3x0 gol. Dois gols do Diego Barcelos e um do Chicão de Falta. Como sempre, né? Beleza. Os outros resultados aí. Quando a gente ganha de 3x2 do Atlético Mineiro. Fluminense ganha de 3x0. De São Paulo. Grêmio perdeu de 2x0 por baixo. Coitado. E... Internacional ganha de 3x0 do Goiás. Beleza. E a gente ganha de 3x0 do Portugueso. Os maiores resultados. Festival de gols. Uma vitória avassaladora contra o Portugueso. Beleza. Hum. Não, não, não. Ainda não, cara. Ficou no jogador melhor, velho. Jogador melhor, velho. Esse não, esse não. Rejeitar. Se não procurando aí, velho. Beleza. No próximo vídeo tem Flamengo e Corinthians. Também é isso, velho. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do seu like e seu favorito. Não esqueçam de responder aí. Nossa. Tá quase igual ali o nosso resultado dos últimos 5 jogos. Não esqueçam de comentar aí também. O pessoal que joga FIFA. É... Sem o segundo turno fica mais difícil, né? Mas é só impressão minha. Eu que tô ficando ruim, né? O Amar quem tá apelando, né? Eu saber, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.